E aí, Carol, tudo bem? Bebê, que tal dar um rolê de Fiat Touro e você? Oi, amigo lindo, tava pensando em ti, que aí ia te ligar pra gente poder sair Tem vidro e fumei, banco de couro, a Carol quer entrar, bota o barão no paredão Aumenta o som pra relaxar, manda o papo reto que a touro não é marmita Vou logo avisando que entrar nela é comida Entra, Carol, na Fiat Touro Entra, Carol, na Fiat Touro Só eu e você com o lado dos todos Entra, Carol, na Fiat Touro Entra, Carol, na Fiat Touro Só eu e você com o lado dos todos Alô, Carol! Ai, bebê, isso é barão, papá! Rasca no paredão E aí, Carol, tudo bem? Bebê, que tal dar um rolê de Fiat Touro e você? Oi, amigo lindo, tava pensando em ti, que aí ia te ligar pra gente poder sair Tem vidro e fumei, banco de couro, a Carol quer entrar, bota o barão no paredão Aumenta o som pra relaxar, manda o papo reto que a touro não é marmita Vou logo avisando que entrar nela é comida Entra, Carol, na Fiat Touro Entra, Carol, na Fiat Touro Entra, Carol, na Fiat Touro Só eu e você com o lado dos todos Entra, Carol, na Fiat Touro Entra, Carol, na Fiat Touro Entra, Carol, na Fiat Touro Só eu e você com o lado dos todos Entra, Carol, na Fiat Touro 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 Entra, Carol, na Fiat Touro